Na compra de um Marmitex ou Marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Nota falsa sendo passada em comércio na cidade de Guaranésia. A polícia militar foi chamada na Drogaria São Geraldo, onde foi constatado que haviam passado uma nota de R$ 100,00 falsa. Segundo a vítima, ela teria pego apenas duas notas de R$ 100,00 no dia. E passou o nome dos homens que passaram, que levaram essa nota para ela. E eles informaram os policiais que teriam recebido essa nota de terceiros, mas que não haviam, no momento que pegaram a nota, eles não haviam percebido que era uma nota falsa. Eles não notaram diferença alguma nas notas que foram recebidas. A polícia militar, então, registrou os fatos. Então, os comerciantes aí da região, da nossa região, tomar bastante cuidado. E segundo um, uma das pessoas que passou essa nota na farmácia, ela teria trocado dinheiro para um homem que passou. Troca para mim em notas menores. Acabou efetuando, mas ele, na hora, ele não constatou que a nota era falsa. E na farmácia também, eles pegaram a nota e, no momento, não perceberam que a nota era falsa. Só perceberam posteriormente aí no fechamento do caixa. Tá certo? Então, vamos somar bastante cuidado aí para não pegar notas falsas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.